Que alegria poder ter você no nosso especial, poder vir um talento novo, né? A alegria é toda minha, Roberto. Nesse nosso cenário musical. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado a você. É, por aceitar o nosso convite, né? Eu não ia aceitar, de certo? Sei lá, bicho. Sei lá, pô. Você que sabe, né? Que maravilha. Vamos lá. É preciso saber viver, né, cara? Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou viver na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Uma pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho você pode retirar Numa flor tem espinhos, você pode ser ganhar Se bem ou mal existem, você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Aumenta mais Aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer Sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo quanto gosto de você O coração dispara O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você E sai sem eu te ser O vento que eu gosto Me desmancha quando encosto em você O coração dispara Propeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 O coração dispara Tropeça quase para Me enlaço no teu beijo Abraça o teu desejo A mão ampara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai e não para Da boca sai e não para É o coração que fala O laço é certeiro Metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver